Greetings and salutations, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tecnicalities. O meu nome é Romário Ferreira and I am your host. Hoje nós iremos assistir a segunda parte da minha entrevista com o Vitor Lacerda, um estudante brasileiro de física na Universidade de Stetson em Dillon, Florida. Ele vai contar um pouco para nós da sua experiência, da sua convivência aqui nos Estados Unidos. Então fique ligado para a segunda parte da nossa entrevista com o Vitor Lacerda. Então eu vou voltar aqui um pouquinho na história, porque eu lembro que você chegou a fazer o Enem também, que não estava nos seus planos e tudo mais, mas que por esporte você decidiu fazer o Enem e que acabou entrando na universidade, assim, acabou sendo aceito para uma universidade grande brasileira. Se você puder nos contar como foi a experiência aí. Então, no último ano do ensino médio, eu fiz o Enem, porque todo mundo faz. Claro que no ensino médio também eu estava estudando uma escola muito boa, era pública, mas era federal, e eu estava focado completamente no application para universidades americanas. E eu fiz o Enem como um plano B, e acabou que eu passei na USP para astronomia, que era o curso que eu queria, e eu deixei de ir para focar no application mais um ano. Então eu tirei um gap year, que é um ano sabático, para focar no inglês e conseguir dinheiro para fazer as provas para o vestibular americano. E nesse ano eu fiz o Enem de novo, e acabei passando na USP de novo, para física. Assim, é um sonho de muita gente estudar na USP, que é uma universidade incrível, e eu fui para a USP por seis meses antes de vir para cá, porque o ano letivo aqui começa em agosto. Então eu estava esperando o resultado das universidades, fiz um semestre de física na USP, e agora já estamos no segundo semestre de física aqui. Só que eu não cheguei a aproveitar nada que eu tinha feito lá, eu queria aprender do zero aqui. Assim, foi uma experiência muito incrível lá também, mas para mim, como estudante, com os meus objetivos, acho que a experiência aqui está sendo completamente melhor, porque é algo diferente. Eu estou em contato com muitas pessoas, e como você disse, o americano quer muito te ajudar. Então eu tenho uma pessoa responsável por me ajudar, academicamente, então sempre quando eu quero, eu posso ter uma reunião com ela, e discutir sobre os meus planos. E os professores, e as aulas são muito menores aqui. Minha aula maior tem no máximo 30 pessoas aqui, enquanto na USP tinha 50, 60. Então acaba que é uma experiência personalizada para você. Acaba que você, não é apenas um número, mas uma pessoa que vale a pena focar e dar todo o suporte. E como é que os Estados Unidos estão lhe tratando nesse tempo que você está aqui? Como é que, o que é que você está achando do país? Quais as diferenças, quais as principais diferenças que você vê entre o Brasil, você que morou em outros lugares no Brasil, além de Minas Gerais, também em Espírito Santo, e eu, que eu não conheço nem em Minas Gerais, nem em Espírito Santo. Então eu sei muito pouco de lá. Fale aqui para a gente como é mais ou menos a sua percepção do país. Eu acho que quando a gente está numa comunidade universitária, acaba sendo um pouquinho diferente do resto do país em si. Eu acho que na universidade as pessoas estão muito mais abertas para o que é diferente. Então, elas querem estar junto de mim, aprender sobre as coisas do Brasil, e não simplesmente falar alguma coisa mal ou algum preconceito. Eu não sofri nenhum preconceito aqui, todo mundo tem me tratado super bem. Desde antes de eu chegar aqui, com todo o suporte que eu tive das pessoas responsáveis pelos estudantes internacionais, até agora, com muitos professores, e é algo completamente diferente. Às vezes eu estou no refeitório, e tem um professor, a gente conversa, a gente senta junto. É algo que não tem aquela discrepância de alguém muito superior a você. Eles querem que você faça pesquisa com eles, que vocês conversem e troquem conhecimento. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então eu acabo ficando bem próximo dos professores. Mas eu também tenho amigos aqui dos Estados Unidos, que são bem legais comigo, e também tenho amigos do mundo inteiro. Então, acaba que é uma troca cultural muito rica, muito incrível. E também tem os estudantes brasileiros que estudam aqui, que também têm outras perspectivas, e é tudo muito incrível. Acho que a experiência no total tem me dado muito aprendizado, tanto sobre a cultura americana, como de outros países. E tem algumas diferenças, tem coisas também, quer dizer que os Estados Unidos é sempre melhor em tudo, tem muitas coisas que os brasileiros são muito bons, só que, no geral, é uma experiência muito rica, que você se acostuma com algumas coisas, outras coisas você nunca vai acostumar, mas você vai lidando com isso. Isso é verdade. Uma coisa que muita gente não sabe é que os Estados Unidos é um país muito aberto, tem muita gente de muito lugar do mundo. Então, as universidades já têm uma estrutura muito boa para lidar com isso, porque elas recebem aplicantes do mundo todo, praticamente. Você tem, como você falou aí, você vai ter pessoas da China, vai ter pessoas do Japão estudando por aqui. Então, tem essa. E tem outra coisa também, uma outra parte da experiência, que é aquela questão de que você encontra um monte de pessoas que estão na mesma situação que você está também. São pessoas que estão longe de casa e que veem você, eles, eles se veem em você. Então, gera já uma empatia quase que automática. Então, isso é uma beleza, porque facilita bastante os contatos. Talvez, se não fosse assim, talvez a coisa fosse mais, excluísse mais as pessoas. Mas, como é desse jeito, as pessoas se juntam mais. Então, é uma comunidade bem forte, bem unida à comunidade acadêmica. E isso é muito legal. Uma coisa que você fala também é a respeito de... Eu vou, antes de falar sobre os cursos exatamente, que vou perguntar um pouco para você, sobre the major and the minors. E também vou saber, queria saber de você sobre as atividades extracurriculares. Você já falou do coral e tal. Você está envolvido em algumas outras atividades e quais são as atividades disponíveis aí no campus? No primeiro semestre, eu resolvi focar mais no estudo, porque era algo completamente diferente. Então, além do coral, eu basicamente estudava e no meu tempo livre eu comecei a fazer os vídeos no YouTube. Porque eu vi que era uma forma de ajudar outros estudantes. E também eu era mentor no BRAI, que é uma associação de brasileiros que ajudam outros brasileiros a virem para o exterior dando mentores e conectando com pessoas que querem ser mentoradas. Já no segundo semestre, eu comecei a me candidatar para mais coisas e fazer realmente parte da comunidade acadêmica. Eu fui aceita para ser Focus Leader, que são os líderes da semana de orientação. Então, eu fui aceita e vou ajudar a todos os estudantes que vão ingressar no próximo semestre. E está sendo muito incrível, porque é uma comunidade que tem uma energia muito alta, porque eles querem que você sinta parte da comunidade. Então, é algo bem welcoming e é muito incrível fazer parte disso tudo. E eu também me candidatei para alguns empregos no campus para ajudar. Então, me candidatei para ser doutor de português no próximo semestre e também trabalhar no office que lida com estudantes internacionais. E, além disso, eu estou no processo de criar uma associação brasileira aqui no campus, para dar mais suporte para a comunidade, espalhar um pouco nossa cultura e também ajudar outros estudantes virem para cá. Perfeito. Agora sim, agora eu vou voltar ao tema, ao miolo da coisa em relação ao curso e também de que maneira você pode, como se diz por aqui, branch out, após o seu curso, as áreas que você pode atuar e essas coisas assim. Pronto, em primeiro lugar, a gente precisa entender um pouco, uma coisa que não existe no Brasil é essa questão da major e minors, que aqui tem e que é interessante porque você, às vezes, não tem a cabeça ainda certa, focada no que você vai fazer e você pode, a qualquer momento ali, fazer um movimento lateral, que a gente chama. Você pode dar uma caranguejada aqui e, de repente, você está nessa outra profissão. Então, me falem um pouco sobre a major em physics e as minors que você está fazendo e quais... E daí para frente, mais ou menos, onde você pensa... o que você pensa em fazer depois. Está cedo, mas é bom planejar, né? Planejar é sempre importante. Então, eu já queria estudar física como major. Eu não precisava ter declarado antes. Eu posso fazer parte do Discovery Program, que é... você fica os dois primeiros anos estudando coisas diferentes que você tem interesse e quer descobrir e só depois declarar seu major. Eu já resolvi declarar meu major de cara porque eu gosto muito de física e pretendo ir para a área de astrofísica. E eu não fazia ideia dos minors que ia ter. Não é obrigatório ter minor. Inclusive, dá para você ter dois majors. É um currículo bem aberto. E eu estava fazendo aula de espanhol no primeiro semestre. E eu fiquei completamente apaixonada. Porque, assim, como eu falo português, eu fiz o teste de proficiência em espanhol. Eu nunca tinha estudado espanhol e já pulei três semestres. Eu já fui para o quarto semestre de espanhol. Foi algo bem difícil. Eu já estava lendo livros. Só que foi um aprendizado muito rápido e a professora era muito incrível. E eu falei, vou declarar um minor em espanhol e continuar estudando isso ao longo do tempo aqui. Ao mesmo tempo, eu vi a possibilidade de fazer um minor em matemática. Porque eu poderia reutilizar as coisas que eu já estava fazendo para física. Como cálculo 1, 2 e 3. E com isso, eu tenho um minor a mais sem muito esforço. E eu gosto de matemática também. E também, com espanhol, eu queria estudar mais sobre a América Latina. Entender as várias coisas relacionadas a isso. Tanto que o minor em Latin American Studies aqui é muito amplo. Você pode estudar qualquer assunto relacionado à América Latina. E como eu tenho que pegar aulas em outras áreas para me formar aqui, para ser um currículo aberto, eu estou focando essas áreas na América Latina. Então, por exemplo, eu tenho que pegar uma aula de história até eu me formar. Então, eu vou e pego a história da América Latina. Ou pego a geografia da América Latina e consigo combinar isso e ter mais uma área. E meus planos em si são mais relacionados com física. Aqui nos Estados Unidos, isso é muito comum ir direto do... Depois que você tem um bacharel em física, ir para o PHD. Então, eu pretendo ir para o PHD em física ou astrofísica. Ou em astronomia. Essas áreas assim. E no futuro ser um pesquisador. Então, ou trabalhar em uma universidade como pesquisador e professor, ou como numa empresa como a NASA. Eu sei que você ia trabalhar numa empresa como a SpaceX. Que eu acho que tem uma... Muito promissor. Eu acho que é muito promissor. Tanto a empresa do... A SpaceX, quanto a empresa do... Camarada do dono da Amazon, que eu esqueci o nome agora. Jeff Bezos. Então, tem... Eu acho bem interessante essa coisa de... Essas empresas privadas que estão também na corrida espacial aí. A Virgin Airlines também está com um programa também espacial. Então, assim... Eu acho que o futuro está no espaço. A astrofísica, com certeza, vai estar assim na frente do... Puxando a carruagem aí nessa história. Então, você estando... Tanto na pesquisa, quanto na indústria, São duas áreas excelentes para se trabalhar. Muita coisa que é pesquisado. Muita coisa que está na indústria começa na pesquisa universitária e depois é desenvolvida para a indústria. E o contrário também acontece. Então, tem muitas oportunidades. Você falou aí a respeito do espanhol. E eu sei que você está na Flórida. E aí, como é a comunidade hispânica nessa região? Você tem muito contato com alunos hispânicos? Como é isso aí? Em Orlando, principalmente, tem muito hispanol hablante. E aqui na universidade tem muita gente da América Latina também. Porto Rico, por ser uma parte dos Estados Unidos. Então, tem muita gente que vem de lá para estudar aqui. E isso é muito incrível, porque eu posso praticar espanhol todos os dias, basicamente. Sempre que eu vejo meus amigos, eu converso com eles. E a Flórida em si, eu acho que é uma comunidade latina muito forte. Por ter muita gente daqui. Então, eu acho que é mais fácil as pessoas aceitarem outros accents. Outras maneiras de falar. Tanto que aqui, a maioria dos estudantes americanos mesmo, falam espanhol também. Então, a maioria das pessoas aqui são bilínguas. Muitas também são trilinguas. Então, é muito incrível compartilhar disso. De não ser o único também que fala outra língua. Mas tem outras pessoas que entendem os erros que a gente faz. Então, é muito incrível isso. Isso é uma coisa muito importante de você ter tocado nisso aí. Porque eu acho que existe uma preocupação, principalmente dos brasileiros e até das escolas de inglês e tudo. Uma preocupação demasiada com o sotaque. E o sotaque é uma coisa que vai com você. O sotaque, ele está em você por uma questão neurológica. Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo a habilidade de ouvir os fonemas da maneira que eles realmente soam. Então, isso é comum. Então, da mesma maneira como a gente vai perdendo a habilidade de ouvir frequências mais altas quando a gente vai ficando mais velho. Então, por exemplo, uma criança vai conseguir ouvir os fonemas perfeitamente e vai conseguir reproduzí-los perfeitamente. Já quando você é um pouco mais velho, você vai ouvir os fonemas um pouquinho diferente e vai reproduzí-los um pouquinho diferente. O que não interfere em absolutamente nada quando você vai falar, porque as pessoas conseguem entender. Então, é importante você focar realmente em compreender a língua e focar em falar, em processar a língua rápido. É mais importante do que você tentar aperfeiçoar o sotaque. Eu quero ficar com... Você vai sempre ter um sotaque, não tem como. Então, você pode disfarçar muito bem, mas uma hora ele vaza, porque é natural da sua formação como indivíduo. Então, é o seguinte, abraça o sotaque. Eu costumo fazer isso. Abraçar o negócio, vestir a camisa e aqui. Esse é o meu sotaque, é assim que eu falo. E as pessoas entendem isso. E muita gente... Eu tenho um amigo que dizia assim, tudo que você fala, sou sofisticado, por causa do seu sotaque. Então, é interessante essa questão. Você vê que as pessoas aqui não estão nem aí. Ninguém está preocupado, porque justamente por isso que a gente tem conversado, que é a questão da quantidade enorme de pessoas de outros países que tem por aqui. Então, é isso. Eu acho que a ideia é essa. Mas, voltando ao nosso tema e a toda essa sua odisseia de sair de uma cidade pequena, de chegar em uma cidade, em um país maior. E, assim, eu acho que esse aprendizado que você adquire com a aventura dessa é uma coisa que lhe dá impulso para qualquer situação na frente. Porque você sempre pode olhar para trás e você sempre pode ver o que você já conseguiu passar. e, quando você vê onde você quer chegar, você acaba entendendo que há um método para tudo. Se você focar naquele método ali, organizar... As coisas passam a ser, não mais um sonho, e passam a ser um plano. Que foi o que você fez. Você não parou de sonhar, sentar aqui... Meu Deus, como seria tão bom se eu estudasse na Universidade Americana? Não, esse é o meu plano, minha estratégia é essa. Então, para a gente poder fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua proposta do seu canal, que eu acho fundamental. Eu, por exemplo, sei pouquíssimo de como esses processos funcionam. Eu sei quase nada, porque o meu processo foi um processo diferente. Eu já estava aqui quando eu vim estudar. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu canal. Também aproveitasse para dizer como as pessoas podem entrar em contato com você. E fique à vontade. Ok. Bom, quando eu estava pesquisando sobre como estudar aqui fora, só tinha coisas em inglês. Porque os Estados Unidos só falam inglês, e todo mundo só fala inglês. E o pessoal de fora, que geralmente vai aplicar, já estuda inglês desde criança, porque é mais privilegiado, já tem mais informação. Como eu saí de uma cidade bem pequena, de uma realidade bem diferente, eu não tinha conhecimento tanto de inglês, tanto que no início, quando eu buscava as universidades, eu traduzia a página toda vez. Para ter certeza daquilo que eu estava lendo. Mesmo quando eu já estava um pouco mais avançado no inglês, eu não confiava totalmente no meu inglês. Porque eu queria que as informações fossem certinhas, para que não desse nenhum erro. E cada universidade tem coisas muito específicas e bem diferentes um da outra. Então, eu percebi que ter alguma coisa em português, um suporte de alguém que estuda aqui, fazendo essa, não tradução literal do que é como aplicar para cá, mas ensinando em português realmente o processo para a realidade dos brasileiros. Porque não tem como comparar alguém que estuda aqui, que já tem todas as possibilidades de atividades extracurriculares, que já está no processo americano, com alguém que está no Brasil, na escola pública ou na escola privada, que é totalmente diferente. Então, fazer um canal foi como botar para fora, como brasileiro, como nossa cultura, como a gente pode abraçar isso e aplicar para universidades americanas. E, mesmo você sendo muito pobre, precisando de muita bolsa, até aquele que não precisa de tanta bolsa. Então, o objetivo do meu canal é mostrar um pouco da minha vida aqui e mostrar como conseguir bolsa e como conseguir candidatar em todos os processos para a universidade para cá. E você pode encontrar pelo meu nome, que é Vitor Lacerda, ou também nas redes sociais Vitor Mutum. Mutum é o nome da minha cidade e foi o meu apelido que eu carreguei até hoje para cá. Então, muita gente me chama de Mutum. Então, Vitor Mutum. Muito bom. Vitor, muito obrigado por você tirar um tempinho aí da sua Spring Break para conversar conosco. Agradeço muito a sua disponibilidade e desejo a maior sorte do mundo aqui. Sucesso na sua caminhada aqui. Sei que você, pela sua trajetória, ela vai ainda muito longe. Daqui a uns dias, você vai... Se for o presidente da NASA, eu vou dizer. Esse aqui é o Vitor. Eu entrevistei. Entrevistei o Vitor quando ele ainda não era o presidente da NASA. Então, muito sucesso para você e muito obrigado por nos conceder um pouquinho do seu tempo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Essa foi a segunda parte da nossa entrevista com o Vitor Lacerda. Espero que vocês tenham curtido bastante porque eu me diverti muito fazendo essa entrevista com o Vitor. Agradeço demais ao Vitor por ter dedicado um pouco do seu tempo para falar conosco. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, dê aquela curtida compartilhe o vídeo com alguém. Principalmente, compartilhe o vídeo com alguém que precisa dessas informações. Alguém que está no processo, alguém que está interessado em fazer um curso no exterior, especificamente nos Estados Unidos. Vão lá no canal do Vitor. Sigam o canal do Vitor. Também sigam no Instagram porque ele vai ter muita coisa boa vindo por aí. E como ele falou, a intenção do canal é de ajudar as outras pessoas que vão passar por esse processo ou que estão passando por esse processo assim como ele passou. Então, abraço e até o próximo vídeo.